Ok, então estamos no meio da guerra civil. Sim. O que é isso? É Santa Cruz. Sim. Por que eles saíram? Porque o grupo Santa Cruz está vindo. Sim. E eles saíram. Gente, e onde as bolas estão? Eu quero saber onde a polícia está no estúdio. Eu vi um anjo bom. Mas quem soltou? Foi um esporte e eu vi os caras ligando a cena da polícia. Meu Deus, moço, pelo amor de Deus. Entra numa rua dessa aí. O homem está ali caminhando como se nada. O dia azul ali. Meu Deus do céu. Eu vim para... Tipo, medo nenhum ali. Olha que ela está fazendo água ali no cantinho. Eu também. Eu vim para cá e vi o povo do esporte e andando. Eu vi também. Eu pensei... É jogo. Não, porque eu não olhei. Eu não sabia que tinha sido ontem. Não. Não. Mas hoje é o clássico. Aparentemente. 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 O que é? E agora é o que? Então, eu vi. O que é isso? 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 É um pouco mais difícil. O que é isso?